Olá gente boa! Se você já se perguntou por que seu amado companheiro de quatro patas adora distribuir lambidas por aí, você está no lugar certo para descobrir, pois imagine-se em uma matilha de lobos, onde a comunicação é essencial para manter a coesão do grupo. Os cães descendentes desses nobres animais compartilham esse instinto de ligação e comunicação através das lambidas. Mas, faz mal deixar o cachorro nos lamber? Embora as lambidas dos nossos cães possam aquecer nossos corações, é essencial estar ciente dos possíveis riscos à saúde, especialmente para as crianças, que muitas vezes têm sistemas imunológicos frágeis. Por que um cachorro possui em média 400 espécies de bactérias na boca? O número assusta, mas nos humanos esse número pode subir para 500. Mas essa informação de que a boca dos cães é mais limpa do que a dos humanos, não ameniza o olfato. Porque eles têm micro-organismos indesejados que fazem com que se uma pessoa for lambida e se tiver ferimentos na pele há grandes riscos de contaminação, e sempre se deve lavar a mão após ela ser lambida por um cachorro. Assim evita-se levar saliva do cão à boca e posteriormente pegar doenças como problemas gastrointestinais desagradáveis. Mas não se preocupe, darei algumas dicas para manter as lambidas seguras e saudáveis. Como o uso das vacinas e vermífugos, que são os aliados essenciais na batalha contra germes indesejados. Limpar patas, barrigas e focinhos pode ajudar a reduzir a carga bacteriana trazida da rua, e as consultas regulares ao veterinário são muito importantes. Mas por que eles fazem isso? Então vamos entender a lógica dos cães por trás das lambidas. Porque os cachorros têm um jeitinho todo especial de se comunicar, e a lambida é uma das formas mais fofas e intrigantes que eles têm de nos dizer algo. Quando seu cãozinho te lambe não é só uma lambida comum, é a maneira dele dizer, eu te adoro humano. É um gesto de afeto puro, uma forma de estreitar os laços e mostrar que você é especial para ele. E assim como na natureza, onde as mães lambem seus filhotes para fortalecer os laços, os cachorros continuam agindo por instinto mesmo quando crescem. Eles também lambem seus donos, como forma de fortalecer a conexão e mostrar respeito ao líder da matilha que no caso, é você. É uma maneira de dizer, você é meu líder, e estou aqui para te seguir e te amar. Seu amigão adora usar o olfato e o paladar para explorar o ambiente, e lamber é uma parte importante desse processo. Ao lamber suas mãos e rosto, ele está captando informações sobre cheiros, sabores e texturas, expandindo sua compreensão do mundo, e também pode ser o simples fato, de que seu suor tem um gostinho salgado e irresistível. Além disso, algumas loções ou produtos que você usa podem ter um cheirinho que ele adora, e incentivando ainda mais as lambidas. Quando seu cãozinho quer sua atenção, ele sabe exatamente o que fazer, pois é uma forma dele dizer, ei, olha para mim, estou aqui e quero brincar. E sabe por que ele faz isso? Porque aprendeu que quando te lambe você responde de alguma forma, seja com carinho ou uma boa brincadeira. Então se você reage positivamente às lambidas do seu cão, isso só reforça o comportamento dele. Se ele te lambe e recebe um carinho, logo associa a lambida a algo positivo e vai continuar fazendo isso. E quanto às lambidas nos pés? Embora possa parecer estranho, é apenas outra forma dos cães expressarem seu amor e apego, querendo compartilhar um momento de proximidade ou simplesmente desfrutar do sabor peculiar. Esses gestos têm significados tão profundos quanto fofos. E por fim é importante lembrar que cada cãozinho é único, então as razões para as lambidas podem variar. Observe sempre o contexto em que ocorrem, pois pode ser um simples gesto de demonstração de afeto e adoração, ou para comer, ou descobrir para onde o seu tutor foi, e também para ele perceber se seu dono está de bom humor. Então aproveite cada lambidinha como uma demonstração especial de amor e carinho do seu melhor amigo de quatro patas. E aí, você deixa seu animalzinho de estimação te lamber? Eu gostaria muito de saber, pois assim você me ajudaria demais da conta. E também se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe, e se inscreva, porque sua interação no meu canal é muito importante para que o YouTube impulsione os meus vídeos para mais pessoas. Então obrigada por você ter assistido até o final. Até a próxima, tchau!